Meu nome é Denilson Dias Delgado, tenho 27 anos, sou indígena terena, moro em Anastácio, Mato Grosso do Sul e sou designer de moda, trabalho com moda indígena. Eu sou da etnia terena, aqui em Anastácio eu sou de milhares de indígenas no país. Mato Grosso do Sul reside as etnias que são terena, quiniquináua, bororo, aticum, guaranikaiowá, chavante, alfaié, caduel. As pessoas têm que entender que somos muitos, né? Eu tenho muito orgulho do que eu faço, eu trabalho todo manual, trabalho com dois tipos de peça. A camiseta e também crio peças, né? Com vestidos, conjuntos e também na peça eu faço o trabalho manual com grafito indígena. O primeiro festival que eu participei foi o América do Sul do Pantanal, que lá teve um desfile de moda indígena, onde teve cinco estilistas, né? Incluindo uma estilista caduel. Foi muito gratificante também, porque, tipo, é uma honra para mim, tipo, mostrar para as pessoas, né? Que a gente indígena sabe também não só não produzir artesanato, mas também produzir moda. O não indígena, quando compra a minha peça, ela não está levando só uma roupa com grafito indígena, mas está levando toda a nossa história de luta, né? Eu acho importante esse diálogo, porque dá mais habilidade para nós, que está nesse meio da moda, que abre mais caminhos para a gente, não só aqui no estado, mas para fora do país, para nós falar mais sobre a nossa cultura, né? Seja na dança, no teatro, ou na política, ou também na moda, né? Se você vai numa aldeia, é tudo normal. É que nem aqui tem casa, tem comércio. Hoje o indígena não vive só da caça. Hoje o indígena trabalha. Hoje o indígena faz faculdade. Hoje nós, indígenas, lutamos para ser alguém, né? O que eu faço é para inspirar outros indígenas e terem orgulho da nossa cultura, eu possa ter mais oportunidade, né? Não só aqui no MS, mas em muitos lugares, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Então a gente tem que persistir, persistir até a hora que der certo. É um caminho longo, difícil, mas no final vale a pena. O governo do estado reconhece e valoriza a sua identidade. Juntos construiremos o futuro mais justo para os povos indígenas, quebrando estereótipos e valorizando a sua cultura tão rica e importante para o nosso estado. E aí E aí